Olá, meninas! Eu sou a Fabrícia Mello e aqui no meu canal Academia do Laço, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse pompom aqui maravilhoso, olha só. Um pompom aberto. Esse pompom aqui, ele ficou com 3,5 cm. Olha só que fofura! Se tiver alguma dúvida, tá? No final do vídeo é só deixar o seu comentário aqui que eu vou responder. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Academia do Laço Oficial e Fabrícia Mello Laço no Instagram e no Facebook Fabrícia Mello Laço. Vamos agora aprender essa fofura. Vamos então, meninas, aprender a fazer o nosso pompom. Aqui, ó, tem um pompom, ele vem com enchimento, tá? Eu vou procurar aqui, ó, dá pra ver aí, ó, a emenda dele. Vou cortar aqui, ó, com a tesoura com uma ponta fina. Corto essa emenda. Ó, aí eu vou conseguir abrir o meu pompom. Ele vai ficar assim, ó. Se você quiser utilizar ele grande assim, pode, tá? Mas eu gosto de fazer ele redondinho e certinho. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma moeda de um real. Vou colocar aqui, ó. Vou vir com a caneta e vou riscar pra marcar onde eu vou cortar. Olha aí, ó, fiz minha marcação. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar por baixo essa camada aqui, ó. Aqui. Muito cuidado pra não cortar os pelinhos. Olha, eu não vou cortar em cima da marca, eu vou cortar por fora um pouquinho. Venho cortando aqui, ó. Somente essa mantinha. Esse é um pompom sintético, tá? Que você acha nas lojas de artesanato. Aqui. Vai cortando. Até você cortar... Ele todo. É bom uma tesoura bem amoladinha. Essa minha aqui tá nova, então tá fácil de cortar. Quem vai cortando certinho. Chegar aqui mais próximo pra vocês conseguirem ver. Ó. Tá vendo? Cortei só essa parte de fora, ó. Terminar de cortar aqui que ainda ficou uns pedacinhos. Corta fácil, gente, porque esse material sintético desmancha à toa. Ó, é só você puxar. Pronto. Olha só que lindo. Temos um pompom. Redondinho e certinho. Aí, aqui no meio, vou dar um exemplo pra vocês. Tem esse laço aqui, ó. Eu posso vir aqui, colocar o meu pompom. Olha só que lindo. E aplicar. Aqui. Cola, né? Um cola quente. Aí, venho com o meu aplique e coloco aqui, ó. Que lindo que ficou. Que lindo que ficou. O pompom, depois de pronto, ó. Ele ficou assim. Agora, eu posso utilizar, pegar um laço aqui pra mostrar pra vocês. Passo cola quente aqui. Cola o pompom. Vem com o meu aplique. Passo cola. E colo no meio do laço. Olha só que fofo. Aí, você pode me perguntar assim, e o restante do pompom eu vou jogar fora? Claro que não. Não podemos desperdiçar material. Sobrou isso aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Vou pegar essa pontinha aqui. Vou fazer assim, ó. Vou enrolar. De começar do lado de cá, que eu sou canhota, vamos virar aqui ao contrário. Vou pegar essa pontinha aqui. Vou fazer assim, ó. Tá dando pra ver aí, ó. Eu vou enrolando. Olha só, ele vai ficar assim. Vou virar. Deixa eu ajeitar aqui. Vou pegar um pedaço de feltro. Cortar ele redondinho aqui. Não precisa ser certinho não, tá, gente? Só pra fazer o fundo do pompom mesmo. Tá grande. Aqui, ó. Parar aqui, daqui a pouco eu corto tudo. Olha, já cabe aqui certinho. Eu vou passar a cola quente aqui. E eu tenho mais um pompom. Ele vai ficar assim, ó. Pronto. Temos dois pompons aqui. Essa foi a nossa dica de hoje. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.